Do Elias, opção técnica de Bruno, do jogo, buscava na equipe que ela tivesse a consistência em relação aos outros jogos que teve, nesse ajuste, nessa montagem, nessa estruturação que a equipe vai, nessas variáveis que ela vai ter em termos táticos que vocês me perguntaram que eu já coloquei, de Jadson para dentro, de dois de velocidade, ou de um de velocidade conjuntamente com o pivô, essa busca de se ajustar a equipe. Ela teve e manteve a posse de bola, o Fluminense procurando contra-ataque, mesmo jogando em casa, e eu coloquei a eles que nós tivéssemos essa condição, mas ainda no último terço do gramado a efetividade maior, a confiança maior, a infiltração maior, a finalização, ela careceu. Presidente, a gente vai se reunir essa semana e talvez a gente possa esclarecer no transcurso dela, não sei, a resposta terceira, não sei. A segunda é que no futebol brasileiro, a cada seis meses, esses ajustes, essas modificações é inevitável, porque pelo poder aquisitivo dos clubes, pela necessidade que ela tem, enfim, é, é assim, não só a Corinthians, mas todas as outras equipes elas passam, ou mais ou menos, dependendo da circunstância. Construção, nós estamos num momento de construção da equipe. O como ela se construir, o como ela crescer, ela vai se mostrar num campeonato que ele é de irregularidade, vai depender muito dessa construção. pergunta, porque as pessoas, às vezes, elas acham que o técnico, ele tem superpoderes. E é bom para o torcedor compreender que existe uma hierarquia e que vocês também, como agentes formadores de opinião, têm que passar para o torcedor como é que é essa hierarquia. Senão, parece que o técnico, ele se adona de uma situação e define situações que elas não são da hierarquia dele. Então, onde eu trabalho, eu me coloco no seguinte escalão, vou falar, acima de mim existe um executivo de futebol e eu vou dar a minha observação, a minha avaliação técnica e se o atleta é de um nível A, B ou C. Existem os diretores de futebol, que são as figuras representativas do clube e existe o presidente. O que for melhor para o Corinthians, o técnico se ajusta a isso. E não o técnico determina, pode estar ganhando muito isso, tem que contratar isso, tem que contratar aquele. Não é no futebol, o Corinthians não é assim e onde eu trabalho não é assim. Eu assumo as minhas responsabilidades de campo, de saber como é. Então, é importante que o torcedor saiba. Falei tudo isso para dizer assim, o que na semana nós sentarmos e que for melhor para o Corinthians, o técnico vai se ajustar, vai se adaptar. Aí é assim, se for, ele vai, ó, nós vamos definir o ciclo, o último jogo, não é o último jogo, vai ter a última reunião para decidir, tem um outro dano, nós vamos conversar ainda, não vai, tá? Bom, a partir do momento que a direção, juntamente comigo, tem o parecer técnico e da coisa, ajustar, nós vamos passar para vocês como aconteceu nessas situações. É, a disponibilidade do atleta não, a disponibilização do atleta não, mas a escalação vai. A pergunta é, quando passou 20, eu só estou trazendo argumentos, a pergunta é quando o grande futebol que apresentou, do crescimento que teve, das 20 e tantas partidas invictas, também estava na situação igual, é esse parâmetro que eu estabeleço. Era o momento agora de construção da equipe, foi no momento anterior que nós tivemos maus resultados e foi no momento anterior que foi registrado de forma justa o grande momento da equipe, no Campeonato Paulista e na Libertadores. Então, ela fez parte desse conjunto todo da obra, tanto no momento bom quanto ruim. Vocês estão rindo, né? Eu vim aqui para falar de futebol, cara, do jogo que aconteceu, o que eu mesmo estou falando é de futebol. De uma retomada, não, é um termo que eu tenho usado bastante e não quero. Da construção da equipe nesse novo momento, de encontrar dessas soluções táticas que vocês têm me perguntado com justiça. Tite, o que você vai fazer? Não vai ficar amarrado no 4-1, 4-1. Traz o que é o 4-3-3 que nós vencemos. Aí não tinha o Malco que foi para a seleção, não tinha os dois de velocidade que eu utilizei antes, tanto no jogo contra a Chapecoense, quanto no jogo contra o Cruzeiro. Dois de velocidade do lado. O que você vai fazer? Não tenho colocado o Emerson porque coloquei ele na construção da equipe e eu não vou iniciar contigo. Mas não vou abrir mão de Tite, porque se a necessidade do jogo, como aconteceu hoje, ela te requer e não tem o que, você vai fazer o quê? Você vai abrir mão do potencial da equipe, do jogador que tem contrato? Então, eu desviei tudo, porque não dá para mim falar sobre o assunto que é administrativo. É difícil para mim. De novo, vai cair na montagem da equipe, nesse novo ciclo que ela busca, que ela quer, que ela vai procurar se ajustar e vai depender da minha competência e de todas as outras para que ela cresça. Primeiro que eu vou lembrar um pouquinho do meu histórico, eu comecei a jogar futebol com 17 anos. Com 20 eu era capitão da equipe. Mesmo que seja uma equipe que ela não tenha tanta expressão, assim como o Caxias, mas um último campeão gaúcho, ele é significativo. Então, eu não tenho nenhuma restrição a garotas jovens. Eu lancei o Ramon no Atlético Mineiro, ele tinha 16 anos, nem 17, tinha 16. E outros tantos. Então, idade e momento, é só encontrar. Daqui a pouco eu tenho a sensibilidade, o feeling, a competência de não pegar e jogar ele para dentro. Mas entender que o momento que a equipe está numa situação de confiança, para colocar um garoto para jogar assim. Porque o peso e a responsabilidade, ele é muito grande. Então, não tenho problema nenhum em relação a isso. O outro item. Um jogo seguro, porém ainda com mais posse de bola que os outros jogos, mas faltando a agressividade no último terço do campo. A infiltração maior, a objetividade maior. A finalização de média distância, hoje, devo duas com o Jadson, uma grande defesa do Cavalheiro, mas ainda carece. E um nível de confiança maior. Na construção da equipe também é inevitável isso. A segunda vez que estou fazendo essa pergunta, eu... Por favor, não façam uma terceira. Eu estou dando parte da... Só parte da resposta. É um conjunto todo da obra. E que eu falo da parte técnica. A opção foi técnica. Por favor. Você falou a maior parte do tempo sobre todas essas questões do Corinthians, jogadores indo nessa despedida. Queria que você analisasse, com todo esse cenário do Corinthians, o resultado de hoje contra o Fluminense no Maracanã. 4-2-3-1 do Fluminense procurando velocidade no contra-ataque com o pivô. E a equipe nossa procurando posse de bola. A infiltração não teve a possibilidade de dois de velocidade. Com marcação, pressão alta e infiltração em cima de um pivô. No último terço do campo... A pergunta é tática. A resposta é tática. Por isso, Rio. E no último terço do campo falta ainda um entrosamento maior da equipe. Falta um ajuste de peças maior. Falta se repetir mais. Enfim, em cima dessa construção que eu falei. Tem uma coisa que eu não faço em futebol. Eu não faço. Me envolver com o dinheiro e me envolver com a vontade das pessoas, a não ser aconselhá-las quando elas se abrem. O conselho que eu dei para Cassini, para Paulinho, para Leandro Castanha, eu digo, busquem profissionalmente um local onde vocês são bem quises e tenham a condição de crescer profissionalmente. Porque depois o dinheiro vem na sequência. Não é uma coisa que eu entendo ser... Toda vez que o cara buscar o produto final, o dinheiro, tem alguma coisa errada. O prazer, o ambiente, o crescer, ele vai, ele vem antes. Depois, eu não sou ingênuo, não sou babaca, não. Não sou puritano, não pense que eu sou, não. É uma questão de... Oi? É, não sou, não sou, não. Mas entendo isso como vida, como a gente fazer o nosso melhor. Essa é a mesma coisa para ele também. Diz, Tite. Tu me botou numa saia justa e tu me apertou de novo a relação ao Elias. Eu disse que não era. É uma parte da resposta, não é? Vocês sabem que é uma parte da resposta e que existem outras situações. Eu não gosto de dizer, mas eu não gosto de mentir. Sempre tive uma relação com vocês muito sincera, independente, de colocar a verdade e não ficar... Então, a parte da resposta do Elias, ela é técnica. Pronto. A outra parte, na sequência, vocês vão... O que mais? Sim, a opção, ela é assim. Sim. O técnico trabalha para o clube e respeita os atletas, como eu gostava de ser respeitado quando era assim. Mas ele trabalha para o clube, naquilo que são os objetivos do clube. E dá para fazer e dá para respeitar o atleta também. Dá para ver, poxa, Giga indo embora no último jogo e sendo homenageado e tendo carinho torcedor. Por que que na nossa cultura a gente não pode fazer isso? Então, tem que descartar, botar fora para o atleta. Então, dá. Por que não confiar que o cara pode ir... Nós temos um pivô hoje e a característica dele foi isso, é uma manutenção. Um pivô para reter a bola na frente. Ele teve a bola do jogo. Eu estava fora e daqui a pouco tivesse um pouquinho de sintonia. Quando ela picou, eu falei, gritei, domina! Eu fui sozinho assim. O instinto de atleta, de ex-atleta, para dominar. Porque quando ela subiu, a vontade de chapar para dentro... Então, dá para a gente fazer. Independente de toda a carga, da responsabilidade, do futebol que tem, dá para a gente ter respeito a dois atletas que foram... Bom, que são ícones dentro, que fazem parte de uma história toda. Dá para ajustar, dá para falar, dá para direcionar, dá para ter bom senso. Mas a prioridade, sim. A prioridade é para o atleta do clube. A gente tenta fazer essas duas coisas. Obrigado.